. 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 Olha, é isto que nos espera Já estamos em risco e ir lá para baixo Espetáculo Ah ok, já estamos ficando com medo por causa da terra Cuidado Está feito Vamos Mas não temos pressa Não estou filmado Não estou filmado Está difícil Anda Marisa, diz olá Marisa, não guarda, é câmera cheia Marisa Estou aqui atrás, estou aqui a reinar o mato Como é que 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 é a luta Cristiano quer dizer alguma coisa? Viste com onde estou com alguma coisa? Conta Estou com onde está? E é isso que estou a filmar Estou muito giros Está lá Oba fofinho mesmo Faz assim Vamos embora Papaz Já tem um orto vai-te comer Vai! Sabes lá? É um beijo papão! Adoro mato! Vejam isto! Lindo! Ok, vamos continuar a andar, mas que a gente se perca! Já podes falar disso! Olá! Blog do António número 100 e qualquer coisa! 114, acho eu! E o Cristiano Mendes à frente! Cristiano bebe Atlântida! Água da Madeira! Estás vivendo? Estou! O que é que estás a achar do caminho, do trajeto? Porquê? Ah, ela disse a Deus! Será que já estávamos no trajeto? Oxe, eu passou meio a hora! Não, acho que supostamente tínhamos de chegar a um sítio para começar o... Já chegámos a esse sítio? Não, até o carro que chegava é... Mas era às 9h! Não era por aqui! Não era por aqui! Sim, eu coloco a garra! Traga! Ah, nós vamos subir até ali em cima! Estou a brincar! É, até aquela antena ali em cima! Tem que dar para ver com a câmera! Temos de subir! Mato! Estás a ficar de mal suposto, não? Fica, essas árvores! É feno! É feno! É feno! É feno! É feno! Ah, eu estou ali em cima! Agora entra uma frase do Resident Evil Eu estou ali em cima! Um ataque cadreico! Cadreico! Um ataque cadreico! Um ataque cadreico! Olha também! Estás lá, António? Estou! Eu estou! Estampas aos ouvidos! Estampas aos ouvidos! Estampas aos ouvidos! Ok, o vídeo ficou incrível! Portanto, não consegui filmar isso! Eu não acredito nisso! Ah, não tens que acreditar! Só dois de ouvido! Estampas aos ouvidos! Epic view! Vejam isto! Que lindo! Magnífico! Quem caiu? Estou a mandar coisas! O que estás a ver? Um leitinho! Um leitinho! Um leitinho! Está bem leitinho! Com chocolate! Com chocolate! Vocês estão a ver esta antena? Este é o que dá! O Ricardo estava a gostar de dizer que era para evitar a antena! Este é o que dá! Pronto, esta é a antena que nós vimos! Ela não está habituada! Ela não está habituada! Ela está cansada! Ela está cansada! A natureza! Não! O que é isto aberto? Isto é a espécie de estar aberto! Não, então faz! Vamos dizer com a força! Este é a paisagem! Vem dar-lhe tal! Camponias! Este é a paisagem apetosa! Estou conseguindo! Estou e o povo a mais que a dos voares estava uma vez! É isto! Estou em casa! Não sou de Marcos! Estou e a de Choeira! 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 Estou e o povo que está a pensar em você! A Marisa está a nos incentivar, enquanto nós continuarmos. Vais me puxar as orelhas. Onde é que começa a levar? Tem alguma voz aqui. Já percebi, já percebi. Não, não quero, não quero. Anda, António, anda. Olha, eu vou ficar com orelha vermelha. O que é que está aqui escrito? Corral das Freiras. É, o lugar onde tem freiras. Ah, já não passou nada a ver. Estás a fazer sprint se volta. Jesus, lave amor. Love you. Chegámos! Chegámos aos sonhos dos namorados. Chegámos. Agora sim. É meia hora. É meia hora? Se tu vêssemos correr em meia hora estávamos indo. Ah. Ah, agora vai começar a descida. Certo? Olha também. Agora vamos cozinhar aqui uma espetadazinha. O que vocês acham? Nós apanhámos carne de animais que apanhámos pelo caminho. Tipo tu. Vamos matar o morrido. Já que não se perde nada. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já aberto a filmar. Já aprendeste no botão de essa. Ele carregou-lhe no botão e começou a falar para a câmara Chegou ao fim, tipo 10 minutos a falar e a percepção tinha carregado no botão Cristiano, velho, não é? Cristiano, sou maior Cristiano É Liudor Liudor Seu nome E depois a Carrie me gozou com esse filme E faz tipo ela a fazer isso E depois eles já me põem a fazer tipo sair bolhas de rango Estava indo ver que fixe Ela está a imitar Ele não estava a imitar Não fazes melhor do que eu Olha que fixe Olha que fixe Olha para isto Eu fazia tipo no Resident Evil Ou então a partir daí uma rapariga 7 dias E o salão Uma semana não se faz nada Olha, sexy stuff Fica-me bem bem esta flor Não fica, não fica? Vocês concordam Eles concordam Marisa, eles dizem que fica-me sexy Óbvio Claro Joana, anda para trás Joana Joana AAAAAAAA Olha, ela ia atropejando Joana Não Tu estás a dizer que... Olha, olha Não, não quero Vê se tu gostas de minha palavra Ela não quer Não Ela está a dizer que não vai aparecer Mas vai aparecer Ela vai aparecer Vou pôr em câmera a tua reação AAAAAAAA NAAAAAAA 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 Oh boy Olá Estás bom Lá Lá dá um bocadinho Não rosnes Eu sou teu amigo Posso Eu estou ruim Eu estou ruim Eu estou ruim Estadinho Está fofinho Está fofinho Me Olha uma senhora muito simpática Que nos deu gelada a todos Ela faz isso com cupinhos Isso é cana Está a pingar Quer dizer O gelado também está a vir-se O gelado também está a vir-se O gelado também está a vir-se Ela está a comer um de coco E aquilo está a pingar É verdade NAAAAAAA Olha! Morre! Não! Pronto, ele só vai tratar um gato. António, volte logo! Está com muito larga o beijo. Mas eu estava ali, se fazer assim, ele nunca fugiu. Olha a câmera. Se você dá uma patada na câmera. Ele pegava-te. Estupido. Estupido. Olha que bonito, já estamos mais perto da civilização. Só quero vermos pela estrada. Sempre a cheiro. Agora sempre a cheiro. As pessoas pensam a doer. Olha a cara da Maria. A cara de sofrimento. Sad face. Olha. Ah, uma bladisca! O que é que se chama? O que é que se chama? Não é Augusto. Não. Não, espera. Como é que se chama? Como é que se chama? Os sitos vão comprar as vizarinhas e isso tudo. Ah, f***-se um carro. Gringatz. 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 Olha, vamos a Gringatz. Comprar as vizinhas mais que as Gringatz. Comprar as vizinhas mais que as Gringatz. Olha. 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 O marido está chocado. Faz mal. Olha. 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 Estragaram tudo. Para dançar. Não é? Isto é uma balada, não é? Estás a fazer? É tipo. Uma música que vai mexer e ela está tipo. Ah, ela está a magredir. Mãe, ela está a magredir. Está a magredir. Veste? Não veste? Vai para outro castigo. Só agora que eu parei. Tipo. Tipo. Estou-me todo indo no jet. Estou-me todo disparado. E andar a amar. Sem medo. Agora que parei. Agora que cheguei a casa e vim. O tempo todo sentado. Agora que parei. Estou. Estou podre. Não sinto os pés. Ah. Foi tão fixe. Nós literalmente fomos do Caldas Freiras. Pelo meio das montanhas. Vimos as montanhas do Caldas Freiras. E depois fomos a pé até a Câmara de Lobos. Uau. Como podem ver. Estava de vestígios. Eu devia ter-me na cama e adormeci. E tipo, a dormir. Até agora são 10 horas. Depois o melhor acordou. Me paguei a jantar. E agora. Debrei. Tem que imitar o vlog. É publicado. Desconturar. Estava mais confortável. O Câmara de Nascimento dos 5. Mas adorai. Foi lindo. Um benefício da邪 família. Mas foi cansativo. Tipo. Durante a viagem estava com a energia energética. Falou. Que eu nunca sei. Não sei nunca do mesmo. Nada. Foi o caminho que tinha. Cheguei a casa. No carro. Entrei assim que me sentei no carro da minha manhã e cheguei a casa Fiquei a me sacar para uma hora e fui me cercar tipo Uou Mas estupido Nada de mentes Bem pessoas, eu estou aqui um bocadinho para a cama Já vi a cama Já vi a cama Tenho as pernas um pouco duritas Não canso E... Estou a falar minha Puxa esse braço de ideias Faltei Estupido Des perfumes Tchau